Hoje é dia 16 do 2, 2022. Vou tentar fazer uma divisão aqui da caixa didática, mas olha pra esse aqui. Caixa didática, o problema é esse, ó. Pra você conseguir ter acesso aos discos de cria, não é muito fácil não, galera. Olha o tanto de mel no chão. Mas eu tô conseguindo aqui. Devagarzinho eu vou... Eu vou dando um jeitinho. Vamos lá. Hoje é dia 17 do 2, tô fazendo a divisão aqui, pra uma caixa didática, tirando os discos de baixa, pra fazer a divisão. Vamos lá. Pegando dois discos aqui grandes, aqui já. Fazendo a divisão. Vamos ver se a rainha não tá vindo junto aqui, hein. Vamos ver. Não. Bem, pessoal. Tirei discos de cria dessa caixa didática. Muito difícil. Se você tem uma caixa didática, é melhor doar campeiras, do que tentar pegar discos de cria. O que é muito difícil. Peguei discos de cria daqui, agora eu vou pegar a campeira lá da outra caixa. E colocar nessa caixa que já está preparada aqui já, ó. Tem até umas abelhinhas novas ali. Tá bom? Acompanha aí. Vou tirar dessa caixa dois. Bem, eu vou tirar ela daqui já. Vou tirar ela daqui. Vou colocar a caixa que vai receber campeiras no lugar dela. Vamos lá, hein. Vou colocar a caixa pra receber campeiras. Bem, galera. Eu já dei uma batidinha ali. Pra atiçar essa caixa aí doadora. Já tô fechando essa daqui já. Com bastante campeira. E elas já estão entrando já. Bem, divisão feita com sucesso. Tchau, obrigado. Acompanha aí o canal. Acompanha aí o canal.